Hoje nós vamos falar do Bitcoin que está explodindo para cima, Ethereum passou dos 3.500, lembrando que ontem mesmo ele chegou a 3.300, 3.200 e pouco, tudo subindo muito. Vamos falar um pouquinho do gráfico, vou falar para vocês o que está acontecendo nas nossas operações que ontem mesmo a gente estava perdendo aí, 3.000, 4.000 dólares a gente estava perdendo, porque o Bitcoin chegou a 44.000 dólares, nosso ponto de entrada foi 45, então a gente estava perdendo, vou falar de todas as operações que a gente fez ontem, vou falar um pouquinho também para vocês da mineração dupla, está dando certo, a mineração dupla não está dando certo, vou mostrar tudo para vocês, já vou até abrir aqui, ordens de ganho, eu deixei em inglês, mas é ordens de ganho, vamos lá, primeiro de tudo, operações que a gente está fazendo nesse momento, estamos com um lucro aqui, primeiro de tudo, 250 mil dólares em uma, 118 mil dólares em outra, somando isso daqui dá mais de 350 mil dólares, que dá mais de um milhão e meio de reais, que a gente está dentro do mercado de criptomoeda agora, estamos lucrando 3.300 dólares em uma operação, 3.500 aqui no Bitcoin e na Luna a gente está lucrando mais de 5.800 dólares na Luna, olha isso, lembrando que a Luna tem metade do dinheiro que eu botei no Bitcoin, ela já está lucrando o dobro, porque ela se moveu muito mais que o Bitcoin, olha isso, o Bitcoin subiu 4%, a Luna subiu 9%, meu Deus do céu, por isso que é sempre bom você dividir o seu dinheiro e não botar tudo só no Bitcoin, eu queria ter botado muito no Ethereum, galera, queria ter botado muito no Ethereum quando ele chegou a 3.200 ali, mas acabou que eu não consegui a oportunidade, não botei, olha só como é que o Bitcoin está agora, o que aconteceu com ele? Olha só, esse daqui é o gráfico do Bitcoin, do estudo, a gente tinha esse triângulo ascendente aqui, triângulo ascendente normalmente rompe para cima, ele rompeu para cima, olha, isso daqui, eu fiz esse gráfico aqui muito antes, muito antes desse triângulo ser formado, disso daqui se romper, na verdade eu fiz quando ele bateu nesse 2 aqui, até mostrei para vocês lá no Instagram. Enfim, olha o que eu achei que iria acontecer, descer aqui, descer aqui, subir, descer aqui, subir de novo, daqui eu já achava que ele ia descer, você está vendo que até está um pouquinho errado, descer para cá e daqui eu já achei que ele ia romper, está vendo? Errei, ele desceu mais uma vez e rompeu exatamente aqui, olha o que eu botei aqui, ele iria subir, depois iria descer, depois iria subir de novo, o que aconteceu? Ele subiu, desceu, testou agora ali, ele chegou a testar os 44 mil dólares, esse suporte aqui, até botei suporte aqui, ele desceu, clicou no suporte, quem botou uma ordem de compra nos 44 mil dólares está rico, se deu muito bem, infelizmente eu não botei nos 44 mil dólares, eu botei nos 45, dei mole. O que eu deveria ter feito? Estou falando para vocês meus acertos e eu falo meus erros também, eu deveria ter botado compra parcial, metade, botava 200 mil dólares ali para comprar nos 45, botava mais 200 mil dólares ali para comprar nos 44, e mais 200 mil dólares ali nos 43 e 42. Feito, compra parcial, conforme ele fosse descendo aí eu ia comprando, entendeu? Melhor jeito do mundo de comprar, mas não, eu dei mole, botei tudo no 45, acontece, eu erro também, normal. Enfim, mas mesmo assim, mesmo com esse nosso erro, a gente está lucrando aí, se a gente for somar aqui quase 10 mil dólares, galerinha, de lucro até agora, e olha aqui, será que ele chega nos 48 mil dólares de novo? 48, 49, eu vou esperar, não vou encerrar nenhuma dessas operações, mas no mínimo aqui a gente já ganhou os 2 mil dólares em cada um, que eu posso botar meus top loss em 2 mil dólares cada um e botar esse dinheiro no bolso. Agora vamos falar um pouquinho da nossa mineração dupla de ativos, que galera, não se assusta com o valor, eu mostro para vocês, mas assim, eu tenho um valor um pouquinho alto nessa mineração dupla de ativos, porque é algo mais seguro para mim, é algo muito mais seguro para mim. Olha só, aqui agora, eu tenho 64 mil dólares, está vendo? Eu tenho 64 mil dólares, calma aí, deixa eu só botar em português para ficar mais fácil para vocês, pronto, português. Eu tenho 64 mil dólares de valor de depósito e vou ganhar 64 mil 800, ou seja, eu vou ganhar 880 dólares de lucro. Isso daqui é certo, galerinha, isso é certo, por isso que eu gosto muito dessa corretora, ela está pagando aí 477% por ano, por ano. Olha só o nosso último rendimento, isso daqui é tudo que a gente já fez, tudo isso daqui é entrada que a gente está fazendo lucrando. Olha só o de ontem, o de ontem a gente botou 108 mil dólares, isso daqui foi de ontem, olha a data, 108 mil dólares e lucramos 109,478, ou seja, 1.400 dólares de lucro que a gente recebeu 109,478. Agora a gente vai lá na mineração, vamos botar na Luna, selecionar, selecionamos o SDT, né, que eu recebi em dólar. Ao invés de eu botar todo o meu lucro, 109,480, eu vou botar apenas 108, pronto. Ih, errei, 108, ih, 109, caraca, tô maluco. 108, que é exatamente, que isso daqui é exatamente o valor que eu tenho botado todos os dias. Aí você está falando já com o resto e com os 1.400 dólares que sobram. Primeiro vamos botar esses 108 dólares aqui para mostrar para vocês. Charcão e o resto, o que você faz com o resto? O resto eu clico aqui, clico em transferir e mando aqui da minha conta de ganhos, que é esse, era para estar em português, desculpa, mas daqui a pouco eu boto em português. Era para estar, vou botar aqui o SDT, né, que é a nossa moeda, cadê? A nossa moeda que a gente ganhou, por enquanto está em Luna. Aqui o SDT, eu tenho 1.400 dólares, que foi o que a gente ganhou hoje, 1.400 dólares. Eu vou mandar para a conta Spot, perfeito? Clico em All, mandei. Aí você está falando, Charcão, você está fazendo isso há quanto tempo? Eu estou fazendo isso há cerca de duas semanas e meia, alguma coisa assim. Vamos ver quanto de dinheiro a gente já tem na nossa Spot? Estou fazendo isso há duas semanas e meia. Olha o tanto de dinheiro que a gente ganhou certo, certo entre aspas, né? A gente já ganhou 11.000 dólares, 11.000 dólares, isso daqui só em dólar, que a gente ganhou em duas semanas e meia. A gente já ganhou 16 Avax, que teve um dia que transformou o meu dólar em Avax, e aí a gente ganhou, está com 1.600 dólares em Avax, e teve um dia que a gente ganhou em Bitcoin, 0.007 Bitcoin, que foi 340 dólares em Bitcoin, somado aqui, dá cerca de 13, 14 mil dólares, isso daqui certo, certo entre aspas. A gente está agora com 254 mil dólares na nossa conta, lembrando que a gente caiu para 230 há o quê? Três dias atrás, dois, três dias atrás, a gente estava com 230. A gente ganhou mais de 20 mil dólares em dois dias. A gente estava com 230 porque a gente perdeu muito dinheiro em algumas criptomoedas, galera. Por falar em perder dinheiro, vou mostrar as operações que a gente fez ontem. Sabe aqui a operação que a gente fez ontem na Avax, passada aí no grupo do fim do Bitcoin, eu fiz 1.600 dólares, está vendo? Aqui ontem, dia 1º, fiz 1.600 dólares. Teve também na CHZ, eu fiz pouquinho nessa, mas eu fiz. Ah, não, essa foi do dia 28, fiz 70 dólares aqui, 300 dólares aqui. Foi bem pouquinho, mas eu fiz, né? Isso que importa. E na criptomoeda NEL, galera, a criptomoeda NEL, a gente fez exatamente menos 900 dólares. A gente perdeu dinheiro, foi nosso stop, perdemos 900 dólares. Para vocês verem que a gente mostra vitória, mostra derrota, enfim, sempre estou mostrando tudo aqui para vocês. Gostaram, galera? Quero que eu traga mais? Ai, eu quero muito que o Bitcoin chegue 48, 49, 50 mil dólares. Meu Deus, vou ganhar muita grana, dinheiro infinito. E a gente está ganhando todo mundo que está ali dentro, lá do O Fim do Bitcoin. E passamos, passamos dos 10 mil dólares. Começamos a gravar o vídeo com 8 mil dólares de lucro, já passamos dos 10 mil dólares. Enfim, todo mundo que está no nosso grupo O Fim do Bitcoin, pessoal que está no nosso grupo grátis, pessoal que está me seguindo no Instagram, me segue aí, arroba charcão novo no Instagram. Todo mundo está ganhando muito dinheiro. Amo vocês, galerinha. Beijo e tchau, tchau.